Valeu! E você passe por aqui e me faça Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa Eu vou você até morar aqui e me faça Esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer pro nada Toda forma de combina se transforma no mundo armada A história se repete mas a força deixa a história No avontada detalhe, 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 itali, caralho e vocês Se tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer E não fascina fascinante Deixa a gente que não, não te fascina E é tão fácil ir adiante E esquecer que a coisa toda tá errada Presta atenção Porque eles dizem mas eles não dizem nada Não, se tudo passa Mas você vai ser por aqui E me passa Esquecer tudo que eu vi Talvez você vai ser por aqui E me passa Esquecer Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Valeu, valeu Humberto Vê, valeu Humberto Vão, valeu Humberto Vão, valeu Humberto A CIDADE NO BRASIL